E aí pessoal, tranquilo? Oficina Rontec aqui na Zona Leste de São Paulo Hoje no dia 10 de julho de 2017 A gente está recebendo, como vocês viram aí na descrição, mais um corcinha Esse corcinha é do José e da Denise Guardiola Ambos aí viram nossos vídeos na internet E resolveram trazer o carro para precisar de manutenção, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar o vídeo Esse corcinha é de ano 96, motor 1.0 E ele está com aproximadamente 156 mil quilômetros, beleza? Está com 155,902 para ser exato, tá? O que esse corcinha está aqui para fazer? Uma revisão na parte de correias, tá? O cliente pegou o carro aí faz pouco mais de 4 meses E não sabe como é que está a correia dentada Não tem histórico da última troca Então a gente vai, para garantir aqui, né? A correia, como é um item que ela não... Às vezes ela mostra que ela está boa, mas ela não está Ela pode arrebentar a qualquer momento Como é 50 mil ou 10 anos aí, né? A gente vai trocar aí para prevenir Porque a gente não sabe quando que ela foi trocada, beleza? Vai ser trocado com a correia dentada Bomba d'água, tensor Retentores, beleza? Tudo direitinho A única correia que a gente vai substituir é essa de acessórios aqui Que aparentemente ela é nova E é uma correia que se romper aí A única coisa é que não vai carregar a bateria, beleza? E é facinho de trocar Tá? A gente vai trocar também filtro de ar O filtro de ar dele está bem sujo Está aqui, ó A gente já deu uma pé desmontada aqui Tá? Está bem sujo Para vocês terem uma ideia aqui Esse aqui é o ponto limpo Esse aqui é o ponto sujo Tá? Então ela está bem suja A gente vai mexendo os freios traseiros também, pessoal Vou mostrar aqui para vocês Tá? Os freios traseiros aí, ó Está vazando aqui já Beleza? Até deu uma gota aí, né? A gente vai trocar os freios traseiros Dá uma limpada Sapata não precisa trocar que está boa Está direitinho Isso aí Então vamos começar a desmontar aqui, pessoal Se tiver detalhes aí Alguma dica aí Eu passo para vocês, tá? Acho que a gente vai dar uma olhada Nos injetores também Vamos trocar as buchas da barra tensora Aqui embaixo Os moçardinhos, né? Vamos trocar o anelzinho do cavalete aqui também Que tem um vazamento lá embaixo, tá? Parece que é entre a transmissão E entre o motor Mas antes disso A gente tem que eliminar os vazamentos Que vêm de cima, né? Para ter certeza que é de lá Então a gente vai Eliminar esse vazamento aqui E limpar lá embaixo Para poder Ficar monitorando aí Se continua o vazamento ainda Beleza? Arrefecimento não vai mexer Falou que Mexiu esses dias E é isso aí Vamos começar a manutenção aí Então é isso Tudo desmontado aqui já A gente pode ver que está bem sujo, beleza? Normal, né? Do uso Retentor aqui já está suado de óleo Tá? Vai ser substituído E a bomba d'água Não tem folga Porém Vou sumar aqui Acho que está dando para ouvir aí, né? Vai ser substituída também Beleza? Limpar tudo Vamos conferir os aterramentos aqui Como é que está E é isso Ah, pessoal Aqui está a correia Está trocando na hora certa já Que a correia já está aqui Já está abrindo o buraco Bem gasta Essa aqui já deu o que tinha que dar Rolamentinho tensor aqui também Tá? Tem folga já A mão aqui não vai dar para mostrar Mas já tem folga E tem um leve indício de barulho, né? A graxa dele aqui já vazou também Isso aí As capas estão ali A gente vai levar tudo para lavar agora Peças para lavar Para ficar tudo bem limpinho aí Aí, pessoal Só uma curiosidade Essa aqui é a válvula termostática velha Que a gente acabou de extrair Dá uma olhada aí GM, né? Tem um códigozinho aí E do lado aqui, Valer Beleza? Aqui a gente vai entrar aqui, ó Não tem o símbolo da GM Porém a mesma peça, tá vendo? Mesma peça Genuíno Porém não tem o símbolo da GM Só muda isso Tudo lavado Retentores trocados Bomba d'água instalada Válvula e cavaleiro da válvula termostática instalada Capa aqui lavada e instalada Isso aí agora Vamos entrar com as polias Tensor E correr a dentada Acabei de dar duas voltas no motor O motor aí está perfeitamente no ponto, tá? Essa risquinha aqui Bate com a cavidade que tem na capa E aqui embaixo Tem uma setinha na polia do Vila Brequim Que bate com a cavidade que tem na bomba de óleo Beleza? E o tensor também perfeitamente No lugar Acho que esse lá não vou conseguir mostrar não É isso não vai dar pra não pegar não Isso aí Isso aí Pessoal, só mais um detalhe aqui Eu falei no começo do vídeo aí Que o cliente Tinha mandado Dar um talento no arrefecimento, né pessoal Mas, ó Não é só o reservatório está queimado não, tá? A água está com bastante minério Está bem suja Aqui seria Prudente aí Uma limpeza do arrefecimento, tá? Trocar o reservatório Colocar aditivo Porque não tinha aditivo não Beleza? A gente acabou de colocar uma bomba d'água nova Volta a termostática nova Ficar sem aditivo é complicado, né? Vou falar aí com Com o José Ver o que a gente consegue fazer Enquanto o carro aquece aqui, pessoal A gente está fazendo um teste aqui No sistema de ignição, tá? Via osciloscópio Então a gente está com a garrinha aqui no quarto cilindro E isso aí é o sinal, tá? O mesmo sinal para todos os cilindros Beleza? Focou? Tá? Então aqui a gente tem a linha de carregamento O disparo aqui da vela, né? Que é a hora que a vela centelha Aqui é o tempo que a vela fica centelhando lá dentro É o tempo que dura aquele centelhamento E aqui é a dissipação de energia da bobina, beleza? Então o que a gente pode constatar aqui? A gente tem uma linha um pouquinho torta, tá? E uma dissipação de energia aqui pouco eficiente, tá? Com um pouco de ruído e tal A gente pode deduzir que essa bobina aí Já está com uma vida útil assim É... Meio caminho andado, vai? Beleza? Mas está de boa Nada que interfira no funcionamento do carro Por enquanto Está tranquilo Beleza? Isso aí Outra coisa aí, pessoal Repara aí que quando eu acelerar o carro Quando eu soltar o acelerador O pico de centelhamento Vai sumir, ó Sumiu, tá vendo? Não está centelhando Olha lá, de novo Beleza? O que que é isso aí, pessoal? Isso aí é o cutoff, tá? É o corte ali do sistema de ignição É... Do sistema de injeção, né? Então se você estiver reduzindo o carro e tal É... Por isso que o pessoal fala Se você pegar o costume de reduzir o carro Usar o freio motor Você economiza combustível, tá? E freio Por quê? Porque existe o cutoff, beleza? Que é um corte ali no sistema de injeção Bom, aqui nos freios traseiros Eu não mostrei pra vocês como é que estava Mas você já imagina, né? Agora está tudo limpo Direitinho Engraxado E dos dois lados aqui o retentor foi trocado O retentor não O cilindrinho de freio aqui, beleza? Conhecido, os famosos burrinhos aí Beleza? Isso aí, pessoal Vamos fazer a troca do óleo de freio agora, tá? Do fluido de freio Sistema aqui, o reservatório está abastecido Beleza? Pressãozinha de um bar colocada nele Tampinha vedando direitinho Só a gente ir nas rodas agora E começar a fazer a sangria Beleza, pessoal? Isso aí, pessoal Aqui a gente abre o sangrador, tá? E através da pressão A gente vai sangrando o óleo aqui Tirando o óleo velho, né? Letra Beleza? Isso aí A gente trabalha aqui sempre com um bar de pressão no máximo O fluido de freio que a gente usa aí é o ATE DOT 4 Isso aí, fluido de freio trocado Portas baixas já Tá de noite A gente tá trabalhando aqui ainda Isso aí Troquei uma ideia com o José aí, pessoal E ele autorizou a gente fazer a limpeza do arrefecimento, tá? Serviço padrão, né? De sempre Então a gente tá limpando aqui O carro tá em funcionamento já há um bom tempo E é isso aí Vamos limpar, pessoal Porque É complicado Como vocês viram na hora que eu tirei a água, né? Ali não tava com cara de limpo e com aditivo, não, tá? Não precisa nem do termodensímetro Pra verificar isso daí Água Pura oxidação que saiu daí Tranquilo? Mas a gente tá limpando agora Vai deixar tudo direitinho É... Lá atrás nos freios traseiros É... A gente encomendou os rolamentos novos E os retentores, tá? Porque o retentor tá estourado lá Que segura a graxa do rolamento Vou mostrar pra vocês lá na bancada Melhor Bom Isso aqui, pessoal É o retentor Que segura a graxa desse rolamento aqui, tá? Esse retentor Impede que essa graxa aqui Tá? Que fica Ali dentro Vá pro sistema de freio E esse retentor aqui Um deles estava solto Eu tava do lado direito Quando eu desmontei Ele tava solto dentro do sistema de freio Então... Aí eu prenssei ele de volta e tudo Mas depois que o sistema de freio tava limpo Olha o que apareceu aqui, pessoal Deixa eu achar aqui Bom, vou achar aqui e já volto Bom, achei Então, apareceu essa molinha aqui, pessoal E essa molinha É aquela que fica dentro dos retentor, tá? Então se ela desprender O retentor não tem mais a capacidade De ficar segurando Aí como só vende o kit completo Rolamento com o retentor Vai ser trocado os dois lados aí Pra ficar de boa por bons anos Tranquilo? Então a gente já despreensou os rolamentinhos aqui Daqui a pouco vamos trocar as pistas O retentor tá chegando aí E vai ficar show de bola Graxa nova Tudo direitinho Só pra ficar registrado aqui Só pra ficar registrado aqui também Ó Nossas panelas por dentro aqui Já tem uma marquinha, tá? Tá vendo? Tem uns sucos nela já Tá? Tranquilo Bem pouco Nada que impeça A eficiência da frenagem Mas só pra ficar registrada mesmo Essa aqui já não tem tanto Tem uma leve bordinha Aqui Beleza? Isso aí Só pra ficar registrado mesmo Aí galera Responde vocês aí pra mim Tá com cara de aditivo isso aqui? Acho que não, né? Isso aí pessoal O sistema já tá bem melhor Tá? A água já tá saindo bem mais cristalina A gente já tá no segundo balde Beleza? Enquanto o carro tá ligado A gente tá pegando aqui o sinal do sensor de rotação Beleza? Dá uma olhada aí no sinalzinho do sensor de rotação do Corsa Beleza? Essa aqui é a configuração do osciloscópio Tempo de 20 milissegundos 1 volt por divisão E tamo usando a garrinha X1 aí Beleza? Isso aí É pessoal Tá dando trabalho, hein? Mais de uma hora E a água ainda tá um pouquinho escura O sistema de arrefecimento aí tava bem sujo Isso aí pessoal Finalmente, depois de horas O sistema de arrefecimento tá limpo Bom pessoal Aqui é o retentor novo Tá? Que vem no rolamento E dá uma olhada aí dentro Deixa eu focar Vê nem aquela pecinha que soltou Aquele Aquele ali né Que eu tinha mostrado Beleza? Então confirmado Esse retentor aqui realmente estava estragado Dá pra ver pelo tamanho dele aqui também, né? Dá uma olhada Diferença É o mesmo retentor, tá? Beleza? Vamos entrar com o novinho agora Enrolamento novo Deixar tudo zeradinho Senhoras A gente vai substituir também As buchas da barra tensor aqui, tá? Famosos mocergos aí, né? A gente tá entrando com duas aqui da COFAP Beleza? Pra quem tiver esse carro aí O código é esse Vamos colocar lá Já vamos aproveitar também Substituir o filtro de combustível O filtro de ar vai ficar aí E vai entrar por último E aqui tá o motivo Por que a gente vai substituir, pessoal Tá? Não tá estouradão Estouradão Mas já tem Bastante folga Aqui no filtro de combustível Sai um WK58 da minha filtra E vai entrar um FRAN G9890F Já instalamos as rodas Trocamos o filtro de combustível Tiramos o reservatório aqui do arrefecimento Tá? Agora a gente tá removendo O tubo distribuidor aqui Pra poder sacar os eletroinjetores Já desligamos aqui os conectores A gente tira aqui a tomada do Do servo freio Algumas mangueirinhas aqui Pra evitar de topar nelas e quebrar, né? Acontece bastante isso aí no mundo da mecânica Mas enfim Uma dica que eu quero dar pra vocês aí, pessoal Quando for remover o eletroinjetor Pega um desengripante E bate aqui no pezinho dos injetores, tá? Joga um pouquinho aqui Que enquanto você vai desmontando aqui Ele já vai penetrando nas borrachinhas ali E facilita na hora da extração Beleza? Dá uma girada Mais assim, ó Já te ajuda aí Que tem uns que é duro pra caramba Não sai Quem é da graxa aí sabe o que eu tô falando Beleza? Mas vamos remover aqui Dois parafusos torques aqui E duas entradas Uma entrada e uma saída de combustível aqui Bom, pessoal No teste dos injetores aqui, ó 33 33 32,5 33,5 Perfeito Os injetores estão equalizados Vamos fazer só mais um teste pra ter certeza Mas continuar dessa forma É só limpar eles externamente Trocar o reparo e voltar pro carro Pessoal, mais uma dica importante Tirou o tubo distribuidor aqui Ele tem regulador de pressão aqui acoplado Ou tem desses reguladores de pressão Do tipo de vácuo Que utiliza vácuo aqui pra regular a pressão Pega uma bombinha de vácuo manual E testa se ele não tá furado, tá? Esse aqui tá caindo a pressão Vamos ver por quê Vamos ver se não é a conexão da mangueira Isso aí, ó Paradinho agora, tá vendo? Verifica, vê se não tá saindo combustível daí de dentro Deixa eu ver tudo direitinho aí Assim você pode montar no carro com segurança, tá? Por quê? Ele recebe uma pressão negativa aqui Ou seja, um vácuo E aqui tem combustível, tá? Aqui trabalha o vácuo E aqui o combustível Se a membrana daqui Que tem aqui dentro Fura, que é uma borrachinha Ela permite que o combustível daqui Passe pra cá Então o carro trabalha com excesso Fica gastão Às vezes o carro não acerta a marcha lenta Nem a pau É um reguladorzinho de pressão furado Aí, pessoal Olha aí quem já funciona A forcinha já tá tudo montado aqui Tá, pessoal? O sistema de arrefecimento é um pouco alto ainda Porque ele vai baixar de hoje pra amanhã Tranquilo? Tá funcionando aí, sereninho A única coisa que dá pra ouvir é os injetores Pulsando Beleza? Tudo limpinho já Tinha um monte de marca de vazamento antigo aqui A gente limpou ao máximo que deu aí, né? Botamos aquele silicone É isso aí Só falta a gente dar uma volta nele agora Acabamos de torquear as rodas 12.4 Nm Em cada parafuso delas Ficou show de bola o carrinho Só dar uma volta nele agora Pra garantir que tá tudo direitinho Pra poder entregar Aí, pessoal Essa aqui é a caixinha de peça Que eu mostro pro cliente Quando ele veio buscar o carro Tá? Aqui estão todas as peças Que foram substituídas Tem coisa pra caramba Beleza? Mostro tudo Pra ele Se for necessário eu explico Pra que serve cada peça A gente trabalha assim, beleza? A parte mais suja eu deixo aqui no copinho Aqui tem os rolamentos traseiros Aqui tem o reparo dos anéis injetores É isso aí É isso aí, pessoal Já estamos voltando pra oficina aqui Andamos com o carro Tá tranquilo aí Bom, pessoal E é isso Mais uma manutenção aí Que chegou ao fim, tá? Espero que tenha Tido dicas válidas aí no vídeo Se você gostou da manutenção E quer trazer seu carro aqui na oficina Pra fazer a manutenção Nossos contatos estão nas descrições do vídeo Tá bom? Só mandar um e-mail ali Uma mensagem de texto Ou então ligar pro celular aqui da oficina E é isso aí Se curte mecânica se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Até o próximo Corsa, né? Valeu Ah, pessoal Só uma coisa Se alguém tem dúvida aí Acha que a nossa oficina aqui só mexe com Corsa Não Nossa oficina não mexe com Corsa É que funciona assim de maneira Eu tô nesse lugar aqui faz dois meses Eu atendi daqui Cliente daqui Da região Só dois De dois meses Dentro de 60 dias Eu só atendi dois clientes Ou seja Isso significa que 99,9% dos meus clientes Vem através desses vídeos Que vocês estão assistindo Acabaram de assistir aí Então o que acontece Se eu filmo Corsa Aparece mais Corsa O carro que eu filmar aparece Então os meus carros aqui A maioria dos meus carros Dos clientes aqui São Corsa Eu devo ter uns 15, 20 clientes Que tem Corsa Fox Polo Corsa Fox Polo Tem Mareia também Então é Tudo que eu filmo Os vídeos que eu coloco dos carros aí São os carros que eu atendo Só que ultimamente Tá aparecendo mais Corsa E o que aparecer A gente faz Beleza? Mas a oficina não é só de Corsa Teve um Teve um camarada que comentou aí Deixou no comentário Essa oficina só era pra Corsinha Tá? Não amigo A oficina não é só pra Corsinha É só ele Se ele tivesse entrado nos vídeos Ele ia ver que tem outros carros Mas Decidiu Achou mais fácil perguntar ali Do que pesquisar Mas beleza Então como que funciona A gente Trabalha com aquilo que a gente Com aquilo que a gente filma Com aquilo que a gente mostra, né? Eu não tenho cliente na região Todos os meus clientes Vêm de longe Eu tô aqui na Zona Leste de São Paulo Meus clientes vêm da Zona Sul Da Zona Norte Da Zona Oeste tem bem pouco E tem cliente até de Campinas Então Eu não tenho clientes aqui na região E os clientes vêm através Do que eles vêm no vídeo O cliente vai lá, né? O possível cliente Ele pesquisa na internet Ele tem um Corsa Ele pesquisa e viaja nossos vídeos E traz o carro E assim vai gerando um ciclo Entendeu? Aquilo que você filma É aquilo que vende o cliente Beleza? Só pra entender aí Quem não sabe como funciona Mais ou menos Respondendo a questão Do nosso amigo aí Que fez esse comentário Beleza? Nem todos os carros Que vêm fazer manutenção aqui Eu consigo filmar Eu não consigo filmar Todos os carros Posso dizer que a cada Três, cinco serviços Eu consigo filmar um Então Os que eu acho mais Agradável assim De filmar de momento São os Porsches Que tá dando pra filmar Um pouquinho mais As manutenção mais tranquila Mas vem Fox Vem Polos Os carros que vêm aí Muitos eu não consigo filmar Entendeu? Eu tenho esse vídeo Que você é pro cliente Que não vou conseguir filmar Devido a correria E é assim que funciona Tá? Esses vídeos que eu jogo no ar Que eu filmo É as manutenções mais 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 Um pouco mais complexo Assim Posso dizer Uma revisão um pouco maior Mas vem muitos serviços Vem muitos serviços Que eu não consigo filmar É serviço rápido Troca de amortissedores É uma revisãozinha Na suspensão Uma troca de correria Dentada ali Rápido Entendeu? Quando é uma revisão Um pouco maior Eu tento filmar Mas não dá pra filmar Todos os carros Beleza? Agora sim Até o próximo vídeo Tchau